Os amigos de Jó jogavam cachangá Os amigos de Jó jogavam cachangá Tirapõe, deixou-se a ferreira brincar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Os amigos de Jó jogavam cachangá Tirapõe, deixou-se a ferreira brincar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Os amigos de Jó jogavam cachangá Os amigos de Jó jogavam cachangá Tirapõe, deixou-se a ferreira brincar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá E...